10 horas da noite, bairro Canaã, avenida Jerusalém. Você tá vendo esse sangue aí, ó? É de um rapaz de 28 anos. Segundo informações de testemunhas, o nome dele é Carlos. Aqui, tava cheinho de mesa. O pessoal tava trabalhando e se divertindo também, véspera de feriado. O pessoal tem o hábito de vir pra cá. De repente, dois homens pararam do lado de lá, numa motocicleta, e vieram até aqui. E logo em seguida, três disparos de arma de fogo. O cara entrou e falou, me vende 10 latinhas pra me levar, não sei pra quem. Eu falei, fiado? Ele falou assim, eu falei, ah, fiado, não posso, não faz isso comigo não. Ah, porque ontem eu paguei aí pra senhora, né? Aí ele falou assim, ah, mas a senhora é covarde? A senhora é covarde por quê, meu filho? Porque eu não posso te vender esse cerveja. Você que é um salgado, eu te dou, uma dose que nem tá acostumado a pedir, eu dou, de coração. Mas eu não posso te vender latinhas, se fosse pra você beber aqui, eu dava. Mas você levar pros outros, né? Lendo comprar fiado, levar pros outros. Aí ele ficou nervoso, né? E foi e saiu pra fora, dizendo que ia chamar não sei quem, não sei quem, né? E realmente mandou, né, o cara que tava de mota, né, buscar o irmão dele armado, né? E veio, não sei se foi pra me matar, porque já veio com o revólver na mão, veio com má intenção, né? Já foi chegando e... Quando eu vi, o cara já veio, né, com o revólver eu parti em cima, né, pegava no braço pro menino, né? Que eu nem sei o nome do irmão dele, não, que é daqui de dentro também. Aí o Carlos levantou pra defender a senhora? Quando ele falou assim que eu era covarde, né? E como ele viu o menino vindo com a arma, tadinha, ele deve ter visto, né? Pensou, vou defender a tia, né? Porque é um menino, né, um menino bom. O bichinho levantou, né? E aí já partiram, pegou aqui nos gregueles dele, né? Ele foi levando ele, né, que já tava bem na porta aqui, porque como o cara entrou com a arma aqui dentro, ele já veio, né, já foi, vocês viraram aqui a coisa ali, né, eles foram levando o menino pra lá, jogaram no pé da mesa onde ele tava sentado, né? Ele jogou ele em cima, na mesa lá, já escutei o tiro. Ele foi vítima do disparo de arma de fogo lá do esquerdo do rosto, né, caído ao solo. De imediato nós socorremos, porque ele ainda estava com sinais vitais, né? Colocamos ele na viatura e deslocamos até o PS da UF. Nós estamos com dois nomes, suspeitos, o pessoal passou, né? Mas ainda são considerados suspeitos, agora em São Gepá, tá no local fazendo levantamentos. Vamos ver se a gente consegue localizar esses indivíduos hoje ainda.